Bom dia, um feliz salve a todos, é um prazer estar com vocês aqui, agradeço pelo convite, era para eu estar aqui no dia 19, mas houve uma mudança de plano e aqui estou eu hoje, não sei, Deus é que sabe de todas as coisas, já tem um tempo que eu vim aqui, com as máscaras a gente não conhece muitas pessoas, já não conhece muito, e com a máscara é muito pior, mas o importante é que estamos todos aqui com um propósito só, cultuar a Deus, honrar a Deus através de nossas vidas, e se esse foi o seu intuito de ter vindo aqui hoje, pode ter certeza que não será em vão, nós temos uma mensagem hoje que vai falar sobre união, vai falar sobre qual é o propósito da união, se é para honrar a Deus ou honrar o homem, e pode ter certeza que, por mais que a gente tenha visto aí, algumas uniões honrando homens, só prevalecem aqueles que unem-se para honrar a Deus, nós temos exemplos aqui na política, não só aqui, mas no mundo, ou melhor, no Brasil, da união política, para eleger alguém, os nossos planos às vezes é, na verdade é normal que a gente torça por um candidato, eu não estava nem pensando em falar isso, mas eu estou aqui, cumprindo a ordem do Espírito Santo, então o que vai ser fala aqui essa manhã, com certeza será útil para a sua vida, como eu disse, nós temos planos, almejamos algo, e com relação à política, nós desejamos um candidato, mas eu quero dizer para você que apoiou um candidato, e que pegou e ficou na linha de frente, porque hoje, muitas pessoas, mesmo sendo evangélicas, se envolvem, porque a política, ela não é pecado, o pecado é a politicagem, viu gente? Saibam diferenciar isso, se o seu candidato ganhou, vá à reunião de posse, e ore diante de todos, e consagre ele a Deus, aí, eu tenho certeza que, será para a honra de Deus, mas se for só para poder encher o seu ego, cuidado, amados, vamos abrir nossas Bíblias, em Gênesis capítulo 11, o nosso sermão tem a ver também, com relação àqueles que vieram, como eu disse, para cultuar a Deus, se você veio realmente aqui hoje, para ouvir a mensagem, guardar em seu coração, e ao guardá-la, você coloca em prática, pode ter certeza, que esse sermão será de grande proveito para a sua vida, eu já estava me esquecendo, esse sermão vai ser gravado, e vai estar em nosso canal no Youtube, BG Gospio CG, Por que que eu estou divulgando esse canal? Não tem interesse financeiro nele, podem até duvidar, mas o que importa é eu e Deus, não tem interesse financeiro, tal é o Mogi, o Solente e o Nervosa, que pode provar, que pelo contrário, nós fazemos é gastar com ele, na verdade não é gastar, é investir no canal, e se algum dia, porque hoje está assim, você tem um canal e pede que siga, pede que compartilhe, no intuito de ter seguidores para ganhar, né? Acho que é monetização, uma coisa assim, Deus sabe que se o dinheiro vier, eu quero, mas não é para mim, é para a obra do Senhor Jesus, todo centavo que vier, será designado para a pregação do Evangelho, e o meu intuito não é nem ganhar dinheiro, é ganhar vidas, ganhar almas para Cristo, tá bom? Porque tem muitas pessoas que não podem ir à igreja, ainda mais nesse período de pandemia, e podem ter certeza que as redes sociais, têm sido de grande valia para a pregação do Evangelho, você sabia disso, né? Está sendo muito útil, então que possamos estar todos com o mesmo intuito aqui, honrar a Deus. Abriram suas Bíblias em Gênesis capítulo 11? Amém? Vamos fazer o que agora? Orar. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, Queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais uma semana que passamos, te agradecemos por cada adormecer, por cada noite, e por cada despertar com vida, muito obrigado Senhor, porque aqui estamos, estamos reunidos entre irmãos, para mais uma vez, glorificarmos e exaltarmos o teu santo e maravilhoso nome, nesse momento, encontra-se aberta a tua palavra, as escrituras sagradas, queremos te pedir permissão, Senhor Deus, para desfrutar da tua palavra, queremos te pedir, Senhor Deus, a tua presença, na pessoa do Divino Espírito Santo, por favor, vem falar aos nossos corações, usa-me e proporcionar o teu querer, Senhor, que o teu santo Espírito fale através da minha boca, e que todos que aqui estão, possam estar receptivos para a tua palavra, Senhor, no intuito de não se engrandecerem, mas no intuito de te honrarem, através de suas vidas, nós te agradecemos, e pedimos as tuas bênçãos sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Amados, vamos falar um pouco da Torre de Babel, Torre de Babel, As crianças nem conhecem essa história, não é? Conhecem? Pois é, é a história de crianças, mas que na verdade tem um grande significado, e você vai entender hoje. Temos duas histórias, a Torre de Babel, e uma outra, uma faz junção a outra, que diz o seguinte, capítulo 11, versículo 1, Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, e uma só maneira de falar, sucedeu que partindo eles do oriente, deram como uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimemos os bem, os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer, vinde, desçamos e confundamos a linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro, destarte, quer dizer, de maneira, de maneira o Senhor os despeçou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade, chamou-se-lhe, por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem, de toda a terra, e dali, o Senhor os despeçou, por toda a superfície dela. Amados, eis uma passagem que nós não falamos, amém, nós falamos aqui, misericórdia. nós temos a história aqui, da torre de Babel, a leitura começa assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, e é, e uma era a sua maneira de falar, sucedeu que partindo eles do oriente, eles, quem eles? após o dilúvio, nós sabemos, é do conhecimento de todos, que nós, que foi Noé, sua esposa, seus três filhos, e suas respectivas esposas, e passados-se muitos anos, eles seguiram cada um para uma região, a vontade de Deus era que eles fossem, e povoassem a terra, Deus não disse, fica aqui, constrói uma cidade, edifica essa cidade, fica aqui, não, ide por toda a terra, e povoai a terra, e esse povo aqui, que chegaram a planície de Sinar, a planície na terra de Sinar, e habitaram ali, eles eram os descendentes do filho de Noé, chamado Cã, Sem, Cã e Jafé, eram os descendentes de Cã, e esse povo, se desviou do caminho de Deus, para começar, eles pensaram logo, em fazer uma, cidade, e nessa cidade, uma torre, mas para a honra de quem? não era para a honra de Deus, e nós vamos entender nesta manhã, que se os seus planos, não é para honrar a Deus, vai ter confusão, não vai dar certo, irmão Hilton, existe um homem, por nome de Nirod, ou Nirod, e esse homem, sai em Gênesis 10, 8, aqui na mesma página, 8, 10, 8 a 10, fala assim, Cuxi, gerou a Nirod, o qual começou a ser, poderoso na terra, na terra, foi valente, caçador diante do Senhor, daí diz-se, como Nirod, poderoso, caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino, foi, Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Siná, amados, esse Nirod, era da descendência de Cã, de Cuxi, descendente de Cã, e ele, Sinirode, ele se tornou muito conhecido, muito famoso, por ser um forte caçador, e há tempos atrás, ele até temia a Deus, mas depois, quando, é um erro do ser humano, quando se torna forte, fisicamente, financeiramente, a nível de poder, e de conhecimento, acha que é mérito seu, e se afasta dos caminhos do Senhor, infelizmente, isso tem sido, normal, e não é certo, e então, Nirod, era, o líder daquele povo, e esse povo, agora, resolveram fazer a cidade, nessa cidade, uma torre, a qual chegasse, aos céus, alegando eles, que essas torres, seriam de utilidade, contra um possível dilúvio, eles já estavam indo contra, Deus, há também comentários, baseados, com certeza, em fatos reais, por esses povos, se tornarem pagãos, eles construíram também, aquela torre, no intuito, de se aproximar, dos deuses, não de Deus, que não precisa, você subir ao monte, para dizer, que está próximo de Deus, eu já fiz isso, não tem aquele monte, de tanquinho ali, vindo de feira, bem alto, eu já subi lá, eu e meu irmão, para acender vela, lá em cima, eu não vou ironizar, ninguém que faça isso, eu não tinha o conhecimento, amém, que lá em Atos dos Apóstolos, 17,30, diz, não levou em conta a Deus, o tempo da ignorância, mas eu subia, vinha de feira, ia lá para cima, sexta-feira da paixão, para acender velas, lá em cima do monte, e na lapa, eu já errei até as contas, que eu fiz isso, Deus não está mais próximo de nós, quando nós estamos em cima do monte, ou quando construímos uma torre, aquela torre, era para honrar a deuses, a demônios, que o povo havia feito, sobre a liderança de Nihod, e aconteceu que aquele povo falava uma mesma linguagem, uma só linguagem, eles se entendiam, aí eles uma união, mas eles estavam querendo honrar a Deus? Não, então, quando o Senhor diz, tudo que eles quiserem, atentaram a fazer, farão, e aí a destruição será pior, então, conta-se em os comentários, que os anjos do Senhor, confundiram a língua daquele povo, e aquele povo agora, eles não se entendiam, mesmo sendo descendentes de Cuxi, de Can, de Cuxi, eles, eram várias tribos, várias famílias, e todas estavam, nessa construção, era uma torre, em forma de cidade, essa torre, porque eles diziam também, que se viesse o dilúvio, poderia ser de abrigo, como o dilúvio cobriu a maior das montanhas, eles fizeram muito mais alto, do que a maior das montanhas, e naquela torre, tinha quartos, lugares de abrigos, e quando chega a certo ponto, Deus confunde a língua daquele povo, e agora, eles não se entendiam, mas como, todos ficaram incomunicáveis? Não, algumas tribos, se entendiam, mas uma ou duas tribos, não tinham como levar à frente, aquele projeto, então, eles começaram a se desentenderem, e obviamente, que quando há desentendimento, há separação, isso é na igreja, isso é no casamento, isso é no comércio, isso é em qualquer lugar, e, o que aconteceu, separaram-se, e Deus os dispersou, por toda a terra, conta-se, alguns comentários, que foi a partir dali, que surgiu os idiomas, os novos idiomas, só existia, uma língua, e a partir daquele dia, passaram-se a existir, outras línguas, várias tribos, várias famílias, foram dispersadas, pelo mundo, e o projeto, fracassou, amados, aqueles homens, eram homens sábios, isso não temos dúvida, a lição de hoje, falou sobre isso, quanta gente sábia, mas que loucura, diante de Deus, homens sábios, quanto é isso, não temos dúvida, para construírem, ou tentarem construir, uma cidade, em forma de torre, também é uma cidade, como aqueles queriam, eles teriam que ser, verdadeiramente sábios, unidos, olha, deveriam ter união, e obviamente, serem, meio que engenheiros, porém, nós sabemos, que lá em provérbios, 9 e 10, diz o seguinte, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, tudo o que você intenta fazer, se você teme a Deus, pode ter certeza, dará certo, mas talvez, não do seu jeito, porque as vezes, você quer algo, e Deus tem algo, muito melhor, para a sua vida, então espera no Senhor, tema-o, coloque ele, em primeiro lugar, assim como diz, a sua santa e boa palavra, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas, serão, acrescentadas, pode ter certeza disso, viu meu irmão, amados, como eu disse, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, quando não colocamos Deus, à frente de nossos projetos, fracassamos, isso é fato, eu sou testemunha, viva disso, ou melhor, prova viva disso, ficamos a nos perguntar, por que deu errado, por que não deu certo, é simples, faltou a orientação, do dono da sabedoria, primeiro Coríntios 10, 31 diz, quer comás, quer bebás, quer fazeis qualquer outra coisa, fazeis para a honra, e glória de quem? De Deus, é, Gil da Barraca, está tendo um canal, BG, Gorpus CG, está divulgando demais, né Gil? Aí o que acontece, é para a honra de quem? Se for de Gil, não vai à frente, irmão Gil, não vai não, mas se for para a honra de Deus, muitas vidas serão alcançadas, pode ter certeza disso, ainda que tenha alguém torcendo contra, não vai fracassar, por que é para a honra de Deus, se for para a honra de Gil, não decola, amados, é por isso que eu disse, que o que trouxe você aqui hoje, com certeza, pode ser bom, e pode não ser, depende, você veio na igreja, no sábado, eu tenho até uma coisa para falar para os adventistas, viu? Deveria mudar o nome, de adventista para sabatista, eu fui pregar em uma determinada igreja central, como essa um dia, e eu fiquei tão feliz, e tão triste ao mesmo tempo, irmão Gil, porque eu conheci tanta gente, que era crente, que eu não sabia, porque eu havia ido pregar nessas igrejas, nessa igreja, na quarta, nos domingos, eu nunca tinha ido no sábado, e quando eu cheguei no sábado, olha o que tinha de crente, aí eu pude conhecê-los, então se o que ele trouxe aqui hoje, é só porque você é adventista, não vai adiantar nada ouvir essa mensagem, mas se foi para cultuar a Deus, para honrar a Deus, para se consagrar a Deus, você será abençoado, e a sua casa, também, e Deus será honrado, através da sua vida, amados, dependentes de Deus, nós temos que ser dependentes de Deus, fomos criados para explorar o mundo, nascemos, crescemos, nos capacitamos, nos tornamos independentes de pai e de mãe, tem muitos aqui que já, são independentes, de pai e mãe, porém precisamos entender, que para obter sucesso, em qualquer área de nossas vidas, seja ela, profissional, conjugal, e espiritual, preste atenção nisso aqui, para obtermos sucesso em nossa vida, profissional, conjugal, espiritual, material, jamais, jamais, podemos nos tornar, independentes, de Deus, a irmãzinha ali, deve ter, quase 90, 80 e tanto, não tem? A senhora ainda depende de Deus, minha irmã? A senhora depende do seu pai, e sua mãe, mas, não, mas de Deus, vai depender a vida toda, está entendendo, aí jovem, cheio de músculo, bombado, que está na academia, tu está se achando forte, está se achando rico, se Deus não estiver no comando, da tua vida, tu é, nada, pode ter certeza disso, é honras para Deus, amados, nós vamos entender, nós vamos entender, essa história, quando partirmos para outra, como eu disse, jamais, podemos nos tornar, independentes de Deus, o provérbios 3, 5, diz o seguinte, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes, no teu próprio, entendimento, não te estribes, é não confie, só em você, não confie, no seu próprio entendimento, confie no Senhor, nada, nem ninguém, pode ocupar o lugar de Deus, em nossas vidas, muitos de nós, temos sofrido, por achar, que não precisamos mais, das orientações de Deus, como eu disse ainda há pouco, a sabedoria desse mundo, a sabedoria desse mundo irmão, é loucura para Deus, pode ser formado, pode ter mestrado, doutorado, os cambá quatro, que eu não sei nem o que é isso, se você não viver em comunhão com Deus, a sua sabedoria vira loucura, porque você está construindo o reino terrestre, você está se assegurando aqui, nos bens materiais, e se afastando cada vez mais, do que eterno, o prefeito se elegeu, amém, mas passa, está triste, amém, como assim amém, porque passa, está feliz, amém, mas calma, passa, mas as palavras de Deus, não passam, você está entendendo o que eu estou dizendo? honras para Deus, ou para o homem, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esse sermão já foi pregado em várias igrejas, eu tenho uma anotação de todos os sermões, por onde eu passo, e eu orei a Deus quando recebi o convite do irmão Ailton, que mensagem trazer para a igreja central de Itatiaia, e por consequência disso também para todo mundo, todo aquele que assistiu o canal, e eu orei a Deus e pedi a ele, e ele disse através, eu entendi através das minhas orações, honra-me, honra-me, e eu entendi que eu deveria pregar, sobre honras para Deus, união por Deus, união para Deus, amados, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todos conhecem essa passagem, obrigado meu irmão, que Deus te abençoe, diz o seguinte, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, assentados, e apareciam distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e posou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, que falassem, vamos ler o 5, ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu, o 6, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão, que possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar, na sua própria língua, estavam pois atôritos, e admiravam dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando, e como os ouvimos falar cada um, em nossa própria língua materna, somos partos, medos, e lamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponte Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito, e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus, como prosélitos, cretenses, e arábios, como os ouvimos falar, em nossa própria língua, as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, o que quer dizer, o que quer isto dizer, outros, porém, zumbando, diziam, estão embriagados, sabe quem eram esses, que diziam, estão embriagados, era o crente desconvertido, que vinha só olhar, o defeito dos outros, é aquele que vinha só olhar, a roupinha da irmã, aquele que veio para a igreja, e não se consagrou, ou não veio buscar a presença de Deus, não tem pregador bom para ele, não tem igreja boa para ele, não tem doutrina perfeita, aí olha, diz ali, é do homem, é da carne, ali não é de Deus, sabia que é assim irmão? Mas quando vamos, vamos à igreja, vamos nos consagrar a Deus, em verdade e em espírito, somos tomados pelo Espírito Santo, entendemos a mensagem, amados, homens, iletrados, aqui nós podemos perceber, algo diferente, e contrário, do que aconteceu na torre de Babel, lá na terra de Siná, é contrário ou não é? Aqueles homens, estavam agora lá, eles tentavam construir uma cidade, uma torre em forma de cidade, para honrar a Mirode, e a deuses, deu certo? Deu certo irmãos? Eles queriam honrar a homens e a demônios, as línguas foram confundidas, houve confusão de línguas, e a partir daí, muitas pessoas passaram a falar em línguas estrangeiras, se eu conversar com chinês, eu não entendo, com alemão, não entendo, aliás, se eu conversar, com qualquer pessoa de outra nação, que não fale o português, bem explicado, eu não entendo, há aqui que entenda, mas eu não entendo, amados, e aqueles homens de Deus, agora ali, após a crucificação, a ascensão de Jesus Cristo, ele disse que iria, e que mandaria o Espírito Santo, e eles estavam, reunidos em uma casa, próximo ao templo, reunidos para buscar a presença de Deus, até então o Espírito Santo, não tinha descido, sobre ninguém, para ministrar a palavra, ali tinha aproximadamente 120 pessoas, seguidores de Jesus, e acontecia agora a festa de Pentecostes, festas da semana, essa festa acontecia, o nome Pentecostes quer dizer, quinquagésimo, após a Páscoa, sete semanas após a Páscoa, acontecia a festa de Pentecostes, e vinha pessoas de várias nacionalidades, como eu li ali, de várias regiões do mundo, porque lá no Reino do Norte, quando o Reino do Norte foi destruído, por volta do ano 722 a.C., muitos morreram, muitos foram dispersos por várias províncias, e ali constituíram famílias, e ali ficaram, não foi diferente também no exílio babilônico, muitos voltaram para suas terras, e muitos ficaram, e muitos fugiram para o Egito, para a Síria, para vários lugares, e ali você morando naquele lugar, seu filho nasceu ali, aprende a cultura daquele lugar, a falar o idioma daquele lugar, e muito pouco se entendia da língua, no hebraico ou aramaico, que os homens de Deus falavam, mas eles iam com seus pais, para a festa de Pentecostes, e ali estava reunido no templo, muitas pessoas, naquele dia, muitas, que vieram festejar, e então aqueles homens de Deus, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles vão ministrar a palavra de Deus, para aquele povo, mas como? Eles só sabiam falar, o aramaico ou o hebraico, no máximo? Mas eles falaram, e as pessoas entenderam, pessoas de línguas estrangeiras, ouviram, Pedro e João, pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, e entenderam, porque eles entenderam, porque a honra era para quem? Para Deus, o mesmo Deus, que confundiu as línguas, lá em Baleberon, agora, deu entendimento, em Jerusalém, talvez, algo não está dando certo, na tua vida, irmão, porque não é para honrar a Deus, porque se for para a honra de Deus, vai dar certo, e quando honramos a Deus, Ele nos honra, em porção dobrada, pode ter certeza disso, homens analfabetos, semi-analfabetos, falaram em vários idiomas, e aqueles que ali estavam buscando, olhe bem, aqueles que ali estavam, buscando a presença de Deus, foram tomados, pelo poder do Espírito Santo, e puderam entender a mensagem, aqueles que foram lá, para brincar, só zombaram, eu já pertencia a uma determinada denominação, não quero aqui criticar na igreja de ninguém, e certo dia, nos reuníamos, para buscar a presença de Deus, hoje o mundo está desgraçado demais, as pessoas, acabam de orar, abrem os olhos e voltam a pecar, se todas as vezes que pecassem, tivessem que ajoelhar para orar, ninguém mais caminhava, está desse jeito, pecamos sem querer as vezes, porque os nossos olhos, a cobiça dos olhos, nos fazes pecar toda hora, mas voltando ao meu caso, eu estava em uma reunião, com os demais, e começaram agora, a falar em línguas, eles diziam que você, só estava sendo batizado, pelo Espírito Santo, quando falassem em línguas, e umas gritavam, algumas pessoas gritavam, outras falavam em uma língua, parecendo indígena, eu não sei dizer o que, eu não estou zombando, eu estou falando, retratando o que aconteceu, ache ruim se quiser, mas é verdade, e aquilo ficou uma loucura, na minha mente, e eu estava de joelhos, e veio uma irmã, e um irmão, primeiro veio a irmã, e colocou a mão na minha cabeça, e ficou forçando, porque dizia que, aqueles que eram tomados, pelo Espírito Santo, não só falavam em línguas, como caíam, e ficavam inérte, sem sentido, e eu vi alguns lá, albudiando algumas coisas, outros gritando, caídos, mas eu não conseguia cair, nem tampouco falar em línguas, aí a irmã me empurrava, para ver se eu caía, mas eu, pescoço duro, eu sempre fui cabeça dura, e eu não fui, aí veio um irmão mais forte, lá para cá, e botou a mão na minha testa, empurrava, empurrava, e eu orando, e disse, eu não quero cair, eu não vou cair, e eu não vou falar em outra língua, que eu sou ser essa, e eu não caí, nem falei línguas, não fui mais para as reuniões, amados, queridos irmãos, Atos 17,30, ainda dá tempo, Deus não levou em conta, o tempo da ignorância, ali foi necessário, sim, o derramamento do Espírito Santo, e aqueles homens falaram, e os outros entendiam, não se sabe, quantos idiomas tinham ali presente, imagina só, imagina só, se tivesse que Pedro falar aramaico, que era a sua própria língua, a falar mandarim, alemão, espanhol, imagina se ele tivesse que falar todos os idiomas, para tantas pessoas, de várias nacionalidades ali, que confusão que não seria, então quando Deus quer, a coisa acontece assim, e ele falou, e nem ele sabia, o que estava falando, ele tinha certeza, que pregava de Cristo, mas ele não sabia, se estavam entendendo, mas o Espírito Santo, foi entrando na mente, daquelas pessoas, e todos foram entendendo, e a partir daquele dia, o Evangelho, passou a ser pregado, naquele dia, três mil almas, desceram ao batismo, ah, impossível batizar tantas pessoas, vai ler a história, ao redor do templo, existia tanques, não foi jogando água no povo, com vassourinha não, viu, foram batizados, tinha tanque de Siloé, tanque de Bethesda, eram vários tanques, que tinham naquela localidade, e aqueles que creram, quase três mil, foram batizados, agora, o que é ser batizado, pelo Espírito, é viver, na presença de Deus, não é você ficar, balbudeando, caindo, de ficando inerte, eu vivia triste, achando, meu Deus, eu fui de tal igreja, eu não vou falar nome aqui, eu fui de tal igreja, e eu nunca falei em línguas, eu nunca fiquei inerte, tomado pelo Espírito, será que eu sou desmerecedor, da tua misericórdia Pai, da unção do Espírito Santo, e depois, eu fui estudar, mais, e buscar a presença de Deus, ele diz para mim, para você, viver no Espírito, e ser batizado no Espírito, é aceitar o sangue de Jesus Cristo, e viver com fissor, na sua santa e boa vontade, não adianta o Espírito Santo, descer sobre você agora, e quando você botar o pé lá fora, adulterar, comprar e não pagar, envergonhar o nome de Deus, adiantou esse batismo no Espírito, irmão, adianta eu sapatear aqui no público, e chega em casa, batendo a mulher, adianta o que isso, adianta eu sapatear, falar em línguas, e não guardar os mandamentos de Deus, ah, é coisa de judeu, quem foi que ele disse, que é coisa de judeu, então quer dizer, que eu posso matar agora, posso, então como é que os mandamentos de Deus, é coisa de judeu, nem existiu judeu, quando os mandamentos foram dados, olha o sábado, quem foi o primeiro que descansou no sábado, quem foi? Deus, mas ele se cansa? Não, ele fez isso para nos dar exemplo, amados, ser batizado no Espírito Santo, não significa falar em outras línguas, vejam, Efésios 1,13, essa leitura vai ser lida na versão, na nova versão transformadora, talvez aí é diferente de vocês, mas é o mesmo significado, que diz o seguinte claramente, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês, o selo do Espírito Santo, que havia prometido, carta de Paulo aos povos de Hérsios, aos Efésios, ser batizado no Espírito Santo, é crer em Jesus, em Jesus Cristo, e viver conforme a sua vontade, ele diz, se me amas, guardareis os meus, mandamentos, Gil, tu quer dizer que os mandamentos, vai me salvar? Não, e por que guardar? porque se eu sou fiel a minha esposa, eu demonstro essa fidelidade, e lhe respeitando, então se eu quero ser salvo em Cristo, aceitando a salvação em Cristo, eu guardo, porque eu amo, amados, sabe por que as línguas estrangeiras foram entendidas? vocês sabem, porque quando fazemos algo para honrar a Deus, milagres acontecem, imagina-se todos nós, fizéssemos planos conforme a vontade de Deus, na igreja, nos departamentos da igreja, não tivéssemos tanta inveja uns dos outros, eu sei que está difícil para servir a Deus hoje, porque a maioria das pessoas, querem uma religião, uma igreja, uma doutrina, que preencha o seu ego, que se identifique, eu não me identifiquei com aquela igreja, não pode usar joias, não pode isso, não pode aquilo, meu irmão, minha irmã, servir a Deus, já diz tudo, servir a Deus, não é me servir de Deus, se você quer que Deus seja, que Ele é sincero com você, e honre os seus planos, honre-o através da sua vida, muitas pessoas não tomam a decisão de servir a Deus, porque são avarentos, são cobiçosos, não conseguem controlar os olhares, não controlam os desejos, não tem problema, vem do jeito que está, mesmo com sua avareza, com sua cobiça, com sua impureza, venha do jeito que você está, apenas, creia, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo, e o mais Ele fará, existe, eu vou fazer duas reflexões, a primeira conta a história de um jumentinho, é, um jumentinho, na verdade é uma ilustração, que é uma reflexão, ilustração é quando a gente quer algo inanimado, e dá vida ao personagem, o jumentinho, chega, para sua mãe, todo saltitante, todo contente, e disse, mãe, a velha jumenta, é claro né, mãe do jumentinho, e ele disse, mamãe, eu estou muito feliz, mamãe, ah, que alegria, porquê meu filho? mamãe, eu entrei em Jerusalém, e as pessoas batiam palmas para mim, colocavam ramos, tapetes, para que eu passasse, com toda a pompa, com toda a felicidade, eu fui tão bem recebido em Jerusalém, que eu estou transbordando de alegria, minha mãe, sério meu filho? sim, quem estava multado a seu lom? hum, um tal de Jesus, ah, tá bom, faz o seguinte filho, volta lá na cidade, veja como vão te receber, ele foi, passadas algumas horas, ele volta, triste, chorando, e disse, mamãe, eu não sou nada, entrei na cidade agora, jogaram pedras em mim, ou melhor, eu nem cheguei a entrar, quando cheguei no portão, me escorraçaram, me chicotearam, como eu estou triste, eu não sou nada, mamãe, calma filho, o que tem a ver essa história comigo, e com você? sem Cristo, eu e você, não passamos de jumentinho empolgado, sem Cristo, na sua vida, você não se passa, e eu não me passo, de um jumentinho empolgado, é uma fantasia, é destruição, afinal, só existe algo, de bom em mim, se verdadeiramente, eu viver na presença de Deus, caso contrário, é transitório, amados, não desista da caminhada, você pensa, que eu não penso em desistir? penso, quase todos os dias, sabe quando eu penso em desistir? quando eu olho para um crente, veraco, um crente que tem o conhecimento da verdade, mas vive uma mentira, um pastor preguiçoso, hipócrita, um líder, que quer se aparecer, quer mandar em todo mundo, o elogio que o irmão não traz, a crítica que vem a passos de leopardo, o elogio vem a passos de tartaruga, aleijada, a tartaruga já é lenta, e a aleijada muito pior, assim são os elogios, que levam para você, não chega, as críticas, vão voando, como águias, isso me desanima, e eu penso até em desistir, mas quando eu olho, para o mundo, e olho para o que Deus tem preparado para mim, eu me pergunto, para onde irei? para onde eu vou irmão? o mundo é cilada, eu preciso olhar para Cristo, viver com Cristo, e por Cristo, e para Cristo, mas eu quero dizer uma coisa para você, não existe outro meio de você provar o seu amor por Cristo, presta atenção irmão, presta atenção, não existe outro meio de provarmos o nosso amor por Cristo, se não for amando o cristão, difícil né? mas não te preocupas não, porque Jesus sabe das suas limitações, e ele sabe que o que importa, é o tentar, por isso, tente, a medida que o tempo vai passando, o caráter de Cristo vai se aperfeiçoando em nós, você não percebe, ele percebe, pessoas percebem, vidas são alcançadas, e serão alcançadas, através de você, a outra reflexão, conta a história, conta a história de, um rapaz, ele vai até uma oficina de joias, na verdade de um orivis, pessoa que trabalha, acho que o nome é esse, que trabalha com joias, fabricação de joias, e ele viu o rapaz, derretendo uma prata, ele conversando com aquele homem, ele vem do processo, ele colocava no fogo, mais fogo e mais fogo, e aí ia saindo algumas impurezas, umas borras, ele disse, como você sabe que essa prata, vai ficar boa? quando você sabe, que ela irá ficar boa, como? qual é o processo? ele disse, essa prata, ela veio bruta, então eu coloco no fogo, e ela vai queimando, e eu vou tirando as impurezas, à medida que, ela vai fervendo, as impurezas, vai saindo, e vai ficando, só a prata pura, sim, mas e, e aí, para saber, que virou uma joia, que está boa, qual o processo? depois de pronta, quando eu pego na prata, e olho na prata, e vejo o meu reflexo na prata, ela está pura, está pronta para ser vendida, amados, quando eu refletir, o caráter de Cristo, em sua vida, você está ok, diante de Deus, o fogo, é as dificuldades, que vai passando, em nossas vidas, que vai surgindo, e vai tirando as impurezas, vai nos testando, nos aproximando, do Criador, e é diante desse fogo, que nós seremos provados, a mostrar para o mundo, a semelhança de Deus, que o poder de Deus, o amor de Cristo, e a presença do Divino Espírito Santo, possa achar morado em nossos corações, o irmão vai cantar? Pode vir, o irmão, acho que é Gabriel, né? Gabriel vai cantar? quando ele terminar, e estaria orando, por mim, e por você, e peço, que orem por mim, sou tão pecador, quanto vocês, sou tão fraco, quanto vocês, necessito, ser semelhante a Cristo, tanto quanto vocês, e eu levo teu pensamento a Deus, nesse momento, Senhor Deus, nós te agradecemos, mais uma vez, por nos permitir, Senhor Deus, congregar, congregarmos juntos aqui, para glorificarmos, e exaltarmos o teu santo nome, sabemos Senhor Deus, que haverá um tempo, que teremos dificuldades, para estarmos juntos, mas que possamos Senhor Deus, estar firmes, perseverantes, unânimes, em te adorar, e te honrar, através de nossas vidas, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa, que aqui se encontra, cada família, representada, por favor, Pai, que o Senhor possa, eu encontro, Senhor Deus, do coração, que está dilacerado, que sofreu uma decepção, que o Senhor possa ser o Deus, eu encontro, dessa família, que está bagunçada, desses pensamentos, e projetos frustrados, Senhor, e que o Senhor possa agir, proporcionar o teu querer, em cada um, proporcionar a sua necessidade, e que possamos, Senhor Deus, enxergar mais a lei, que não venhamos desanimar, com esse mundo, Senhor, porque não pertencemos a ele, e aqui não ficaremos, exceto, quando voltarmos, a essa terra purificada, Senhor Deus, que possamos abrir, nossas bocas, para te honrar, que possamos, abrir os nossos olhos, para te honrar, que possamos, Senhor Deus, nos entregar, por inteiro, para te honrar, porque sabemos, que ao te honrarmos, seremos honrados, diante dos homens, nos abençoa, Pai, nos guarda, nos fortalece, Senhor, nos ensina, a viver, na tua presença, nos torna cego, Pai, para tudo aquilo, que possa nos afastar de ti, segura em nossas mãos, e nos conduz, sempre nos teus caminhos, sempre na tua direção, somos eternos, dependentes de ti, por isso Pai, nos entregamos, por completo, a ti, hoje e sempre, é o que nós, te pedimos, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, que Deus abençoe vocês, infelizmente, não podemos nos cumprimentar, mas sintam-se todos abraçados, todos cumprimentados, e que Deus abençoe a vida de vocês, hoje e sempre, amém, 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 Obrigado.